Gente, eu uso essa medidinha aqui, que é uma colherzinha de sobremesa, tá? Ó, chá. Colágeno. E o gengibro. E a água de coco, tá, gente? Que eu coloquei. Gengibro. Agora eu vou passar no liquidificador. Gente, olha só a quantidade que deu. Pra vocês terem uma ideia, olha aí. Então eu vou levar, eu vou fazer, vou tomar agora. Olha aqui, gente. Eu não couro, tá? Não couro. E esse aqui é pra me levar pro croix. Ficou parecendo, gente, uma vitamina, né? Mas é chá-supa. Então, olha a quantidade que deu. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que mexe, né? E foi só água de coco que eu coloquei as coisas. Olha, esse aqui eu vou levar pro croix. E esse aqui eu vou tomar agora, tá? Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Esse ardorzinho do gengibre é impressionante. Impressionante. Olha aí, ó. Pra vocês verem a consistência do chá. Gente, é melhor tá usando esse colágeno do empólio, que é natural, do que tá usando o colágeno de cápsula, tá? Eu só compro mesmo o colágeno de cápsula, gente, se eu não tiver opção. Mas se eu tiver opção, eu compro mesmo o colágeno natural do empólio, que é o melhor que tem. Beijão pra vocês. Esse é o meu primeiro suco pra quebrar o meu jejum hoje. Fui. Tchau. Tchau.